Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu sou um cara rodado, acostumado com o frio da Europa, jogando com menos 30 lá A neve entrando pra dentro das meias, pô Tu acha que eu vou me apegar e arrancar uns pelinhos da perna? Faz assim, ó Marca lá com aquela mulher lá que você faz depilação Tá, eu vou marcar, mas tu tem que aguentar até o final Ah, amor, até parece que eu não vou conseguir, né? Só tomar uma ducha Tchau 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 Meu Deus do céu O que que aconteceu? Pô, me lembro que eu tenho compromisso Eu já vim terminar, tá? Eu já vim terminar Eu já vim terminar Fala, banheiro Pô, papai Pô, meu parceiro Nem te conto, hein? Nem te falo, cara Fui jogar com os caras ali Os caras violentos que estão loucos Me dito que eu estava bagunçando, pô Carteando Dei caneta, dei elástico E aí Caralho De mim Pô, papai Chegou me arrancar as pelas da perna, papai Ô, mas com o carrinho fez isso aí com a perna Como é? Tô falando Você viu, papai? Não dá mais pra jogar assim, papai Mas que bandido, meu Mas eu vou nessa aí Vou pra cá Valeu, papai Tudo bom aí, cara Valeu Oi, amor É tu? Oi, amor Sim, sou eu Oi, dá tudo certo? Deu certo sim, amor Vem me mostrar Eu só vou passar no banheiro e já vou aí te mostrar Tá Ô, amor O que que tu tá fazendo dentro desse banheiro? Faz mais de uma hora que tu tá aí Ô, amor Você acredita que me deu uma dor de barriga, amor? Vai, já já eu tô saindo Tá bom Agora sim, papai Por que sofrer, pô? Agora eu vou voar em campo Aquela explosão europeia Quero ver os caras me buscar Só não me guia Só não me guia Que que é isso? Só não me guia Só não me guia Só não me guia Que que é isso? Lé, gué, lé Ô, 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 ô No Brasil do jogador Ô, 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 ô É isso que você sabe